O que eu queria saber é em relação à liberação do Marcos Leonardo para a seleção olímpica, Jefferson. O Marcelo confirmou que o Marcos Leonardo será liberado para um período de treinos, não tem nenhum jogo, e não vai ficar aqui em Santos neste período de treinos do Santos, para a próxima partida contra o Botafogo. O Marcos Leonardo deve jogar sim a partida, com certeza, mas não treinará. O Marcelo justificou que o Santos não quer interferir em uma possível sequência do jogador pela seleção brasileira, que havia uma expectativa até de convocação para a seleção principal, que não aconteceu, então o clube não iria interferir nessa convocação para a seleção olímpica. O que você acha dessa decisão do Santos? Eu acho inapropriado. Eu acho que o Santos vive um momento melhor hoje no Campeonato Brasileiro do que já viveu, mas ele ainda não tem uma... É aquilo que eu falei, né? Eu não acredito mais que o Santos vai cair, eu acho que o Santos atingiu um patamar aí que dá para administrar até o final do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Marcos Leonardo, independente das críticas que ele receba ou não, ele é um jogador importante, mesmo que ele vá participar das partidas, ele precisa estar treinando com os companheiros, como ele é um atacante, né? Felipe, até mesmo você disse, com muita propriedade, que o Lucas Lima só tem um jogador para fazer, não só o Lucas Lima, mas quem estiver em campo jogando, para fazer as assistências, só tem um jogador que faz gol lá, e esse jogador justamente é o Marcos Leonardo. Então, como é que o Marcelo Fernandes pode fazer toda uma preparação para um jogo, para aproveitar esses dias que ele vai ter para preparar a equipe para jogar contra o Botafogo, o seu principal jogador de ataque, né? Muitos podem ver isso como, ah, mas ele vai poder ter outras alternativas, mas outras alternativas ele tem que ver com o Marcos Leonardo lá também. Acho que no período de teste, o Marcos Leonardo não precisa ser mais testado para a seleção olímpica, vai ser testado para quê? Ele já participa das seleções de base, faz gols. Se fosse a seleção principal, tudo bem. É tudo bem entre aspas, né? Porque ia fazer falta do mesmo jeito, mas estaria lá para jogar com a seleção principal. Agora, para período de teste, o teste não faz o menor cabimento, eu acho que faltou bastidor aí para o Santos, ainda mais o Galo, né? Que já fez parte da CBF, poderia ter brigado com isso daí para segurar o jogador. E você, Vônia, o que você acha dessa situação aí no Marcos Leonardo? Marcos Leonardo tinha que ficar no Santos, de ponto, também concordo. Seleção principal e seleção principal. Até porque são jogos de eliminatória, então é jogo à vera. A seleção brasileira tem que convocar os seus melhores jogadores. Se ele está entre eles, a seleção tem que chamar e pronto. Não vai parar o calendário, você perde o cara de treinar, mas o cara está servindo a seleção principal. Agora, para a seleção olímpica, prejudica. Se dissesse assim, o Santos já não briga com libertadores, mas também não briga contra o rebaixamento. E está tudo tranquilo, ok. Aí o Santos, até por interesse próprio, é legal valorizar o Marcos Leonardo, deixa ele lá, feliz. Mas não, o Santos precisa dele? A prioridade tinha que ser o Santos Futebol Clube e não a seleção olímpica do Ramon. É, eu concordo com vocês. Cara, se tivesse um joguinho, um amistosinho, né? Tudo bem, vai o Santos. O Santos falar que está liberando. Mesmo assim, não deveria. Mas só para treinos, não dá. Não dá, não tem justificativa. E o pior, cara, o pior que eu acho da liberação... A liberação, para mim, já é algo horrível para o Santos. Agora, a justificativa é pior ainda, né? O Marcelo falar que não quer interferir num possível futuro do jogador na seleção. O Marcelo não tem nada a ver com o futuro dele na seleção. O Marcelo tem a ver com o Santos e ponto. E ponto. Então, eu acho assim... Mais uma vez, não. Porque na janela de transferências no meio do ano, o Santos não pipocou mais. Para mim, o Santos está pipocando para o Marcos Leonardo, cara. Porque o Marcos Leonardo é um moleque de personalidade. E que, talvez, pelo jeito, ele quer ir para a seleção. E se não fosse liberado, ele ia ficar de bico. Ia ficar de cara feia. Podia reclamar internamente ou até publicamente. Acho que publicamente ele não faria isso. Mas o Santos meio que não quer cutucar a onça ali, sabe? Pô, já não vendi o moleque. Já prometi e não vendi. Apesar de ter contrato assinado. E o que vale é o contrato assinado. Não há promessa. Então, não vou mexer com o cara do meu time agora. Então, para mim, é um absurdo. Porque o Marcelo vai passar aí dez dias, sei lá, trabalhando movimentos coordenados. Trabalhando uma marcação de pressão alta ou uma marcação em bloco baixo. Vai passar aí vários dias trabalhando uma transição ofensiva. Só que o seu centroavante não está em nada disso. Nada. Nada. Então, quando ele voltar para treinar, ele não vai ter participado junto. Ele não vai estar na mesma sintonia de movimentos. E isso influencia em tudo. Influencia em marcação. Influencia nos próprios gols do Marcos Leonardo. Influencia. Pode ser que a bola não chegue tanto para ele. Porque a rotação não está acontecendo da forma que deveria acontecer. Então, essa é a minha opinião.